Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Meio campista do mercado do Bo, Andreno, Água Santa é alvo de times da Serie A, clube que lhe dá posse final texto relatando acontecimentos com base em fatos e dados observados ou oporados diretamente pelo jornalista ou obtidos por meio de acesso a fontes jornalísticas reconhecidas e confiáveis, o meio campista do Água Santa, Luan Dias, será o principal alvo ao final da janela de transferências do Nacional após grande atuação no jogo de ida da final do Paulistão, vários clubes da Serie A começaram a consultar o clube e staff do atleta para saber as condições, como Cruzeiro, Coritiba e Botafogo, o Goiás sinalizou interesse em todos esses clubes, além de um em futebol chinês, soube que o Água Santa quer vender o jogador para o Paulistão, os valores giram em torno de 4,5 milhões de reais por 50% do jogador, o Água Santa foi fundado na base do clube, e está perseguindo a ideia de manter o meio campista aposta por entender, que é um jogador com potencial de revenda. Sugestões ou conversas de qualquer tipo, só serão discutidas após a participação do jogador no Campeonato Paulista.